Música Alunos do terceiro ano do ensino médio em fase de escolha profissional e vestibular. Um caso a parte, não é mesmo? Se você tem filhos nessa época da vida, você já deve ter notado o quanto eles estão ansiosos, preocupados, angustiados, sem saber qual a melhor estratégia. E eu queria aqui trazer uma palavra especificamente para as famílias que têm filhos nessa fase da vida. Tá muito difícil para todos nós e não seria diferente para eles qualquer tipo de plano. Tá muito, muito, muito complicado ter planos. E essa é uma época da vida deles de muitos planos. Planos de que faculdade estudar, planos de como estudar para entrar nessa faculdade, planos de que curso fazer, que profissão seguir. E aí parece que de uma hora para outra esses planos todos vão por água abaixo. O que eu tenho como sugestão e o que eu tenho falado muito aqui no consultório para os meus pacientes nessa época é que a melhor coisa que a gente pode fazer é estabelecer um plano que desconsidere o que a gente não conhece. Eu explico. Agora é hora de considerar o que a gente conhece. A gente conhece que mais cedo ou mais tarde tem vestibular. A gente conhece que eles são concorridos. A gente conhece que a escolha profissional precisa ser muito bem pensada e estabelecida a partir de critérios rígidos de pesquisas sobre as profissões e nós mesmos. A gente conhece que o desempenho no vestibular está associado à nossa rotina, à nossa dinâmica de estudos, à nossa capacidade de se dedicar dia a dia. Então tudo isso que a gente conhece, a gente deve manter, porque a gente já conhece. Aquilo que a gente desconhece como quando vai ser o vestibular, não sabemos. Como ele vai ser feito, não sabemos. Se vai ter esse ano, não sabemos. Isso a gente não pode focar, porque isso vai angustiar, isso vai deixar a gente irritado, isso vai deixar a gente desmotivado. Então, bora focar no que a gente sabe. A gente sabe que precisa se organizar nos estudos, a gente sabe que a gente precisa se dedicar muito, a gente sabe que é concorrido, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, a gente sabe que uma escolha correta de qual universidade, qual curso fazer, passa por uma pesquisa consciente, concreta, profunda sobre as profissões e sobre nós mesmos. E aí, diante disso que a gente conhece, a gente estabelece um padrão de conduta e deixa o que a gente desconhece para que se apresente para nós enquanto o barco estiver andando. É isso que temos para hoje. Planos precisam ser feitos agora com o que a gente conhece. O que a gente desconhece, a gente não foca. Pense nisso.